O vídeo revelando por que você só namora a cara normal de feio. Para. Para. Para com essa mulher. Sério, eu já não aguento mais o pessoal falando merda. Me dando a reedificada dessa merda, cara. Eu não vejo aparência, ok? Eu vejo o que tem dentro da pessoa. Por que mulher bonita gosta tanto de homem feio, hein? É a mesma mina? Não é outra. Putz, as minas são igualzinhas. Porque geralmente o bonito é só bonito. E o feio, ele é legal. Eu já expliquei isso pra vocês, mano. Às vezes o cara bonito, como ele é bonito, ele não precisa ser legal pra pegar pessoas. Pegar não. Apreciar pessoas. Sentir pessoas. Vejo um nef. Eu não vejo aparência. Vejo o tamanho do chifre que vou levar.